Oi, tudo bem? Hoje eu vou gravar esse vídeo inspirada em uma aula que eu assisti, um especialista em canais no YouTube. É, eu gosto muito de estudar, assisto muitos conteúdos ligados ao meu negócio. E aí hoje eu fui inspirada por uma frase tão importante para todos os empreendedores. Ele falou, razão é mais importante, vem antes que o resultado. E aí por que eu decidi trazer esse tema no vídeo? É muito comum e eu escuto muito de empreendedores que me procuram para fazer coach e querem começar um negócio e estão buscando alguma coisa que gere dinheiro e resultado financeiro para eles. E esse é o motivo errado para você começar um negócio. Por quê? Porque todo tipo de negócio você pode ter um bom resultado ou um mau resultado. A gente conhece, pensa comigo, qualquer negócio, você conhece na sua cidade, no seu bairro, você conhece uma lavanderia que está indo muito bem, uma que não está indo muito bem, um mercado que está indo muito bem, o outro que não tem sucesso, um salão de cabeleireiro que vive lotado e o outro a poucos quarteirões que não tem cliente nenhum. Então por quê? O que faz a diferença? O que faz a diferença é o comportamento, é o que o empreendedor faz para atingir o resultado que ele busca. Inclusive, eu gravei um vídeo com a lista das competências dos empreendedores de sucesso baseada na pesquisa de um professor de Harvard. Clica aqui para você assistir. E aí, o que te mobiliza a praticar os comportamentos corretos, a ter essas competências que vão te levar ao sucesso, é a razão pela qual você começa um negócio, é o propósito maior que você tem para ter esse negócio. E aí sim, você vai alcançar o resultado que você deseja. Então, a grande questão quando você quer é começar um negócio, ou se você hoje está aproveitando esse momento para questionar, refletir, qual é realmente o modelo de negócio que eu quero ter? Pense nisso. Qual é a razão? Qual é o seu propósito para você estar fazendo isso que você faz? É, o Sean Kenner, um grande especialista no YouTube, ele fala isso. Quem começa um canal no YouTube só para ficar famoso ou ganhar dinheiro, dificilmente vai chegar em algum resultado. Mas quem tem um verdadeiro propósito, uma missão, o resultado vem como consequência de toda a dedicação e esforço que ele coloca para realmente materializar essa razão, esse propósito dele. Por isso que é tão importante no mundo dos negócios, isso também funciona. Você tem claro qual é a sua razão? Qual é o seu propósito para você construir esse negócio? Então pense nisso, vai fazer toda a diferença. Obrigada. Obrigada.